TO BE QUIET Música Ah, ah, ah Oi, ah, ah Oi, ah, ah Oi, ah Oi, ah Oi Oi, ah, ah Oi, ah, ah Oi, ah, ah O grave que faz o pum, o vítima tácto com Elas gostam e acabam jogando vovade O grave que faz o pum, o vítima tácto com Elas gostam e acabam jogando vovade DJ Jorginho se prepara, tá tudo de bom Que elas dançam e se acabam, esse modo são Olha dá uma reparada na situação Porque não é julgatoada, tá tudo de bom O grave que faz o pum, o vítima tácto com Elas gostam e acabam jogando vovade O grave que faz o pum, o vítima tácto com Elas gostam e acabam jogando vovade O grave que faz o pum, o vítima tácto com Elas gostam e acabam jogando vovade O grave que faz o pum, o vítima tácto com Elas gostam e acabam jogando vovade O grave que faz o pum, o vítima tácto com O grave que faz o pum, o vítima tácto com O grave que faz o pum, o vítima tácto com